Todos temos a vã ilusão de que pacificando os outros e o ambiente que frequentamos, estaremos em paz. Grande ilusão essa, pois se não cultivarmos a paz interior, dificuldades teremos em encontrá-la em outro lugar. A paz interior, pacificar o mundo, inicia exatamente em nosso mundo interior, acerenando pensamentos e ações, aqueles que nos perturbam, desequilibram o corpo e especialmente contaminam o espírito. Estar em paz é sinônimo de coração amoroso, certeza da própria imperfeição, cultivo das boas ações e pensamentos, convivência pacífica com os semelhantes. É não querer que os outros mudem suas ideias para nos agradar, é esquecer as ofensas. Construímos a paz interior aprendendo com os erros cometidos no passado e no presente, pois nossa consciência se expande com as aquisições ao longo dos tempos. Amadurecemos consencialmente, compreendemos que não é errado emocionar-se e chorar quando a situação repercuta em nossos sentimentos. Não significa fragilidade, ao contrário, mostra a capacidade de sentir as aflições do semelhante. A paz que construímos é a soma de nossas fraquezas, aptidões, fragilidades, responsabilidades, carências e medos, na medida em que vamos entendendo o que realmente significam e que a vida nos proporciona. Construímos a paz quando aceitamos os outros como moção, procurando mudar as próprias imperfeições que orgulhosamente desconhecemos em nós e encontramos naqueles que estão próximos. Meu coração estará pacificado quando admitir que o outro esteja com a razão, quando percebo que não devo brigar para defender meu ponto de vista, quando tenho humildade para aceitar pessoas com ideias e ideais diferentes dos meus, quando percebo que não sei tudo, quando a vontade me leva a repartir o pão com aquele que necessita tanto quanto eu. Estar pacificado significa entender as leis universais, com elas conviver em harmonia, entendendo que são imutáveis e justas em todos os tempos e em todos os lugares. Paz? Paz não se busca, mas se constrói. Mansos e pacíficos são todos aqueles que já entenderam o verdadeiro significado de suas vidas. mudam o que podem mudar, aceitam o que não têm condições para mudar e sabem as razões que diferenciam uma situação de outra. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia!